É preciso concentração, planejamento e tomadas de decisões. A tarefa parece meio complicada, mas para esses estudantes não é tanto assim. Não é um bicho de sete cabeças. O xadrez é um jogo sim, um pouco mais complexo, mas nada que não dê para se aprender. São 200 alunos de 109 instituições da rede estadual que participaram do projeto Xadrez nas Escolas. Aqui a intenção não é só incentivar a prática do esporte, mas usar as características que ele possibilita para auxiliar o desempenho em sala de aula. Ele é um aspecto pedagógico interessante porque faz com que o aluno se motive a resolver um problema. Ele se depara diante de uma situação e dentro dessa situação ele tenta buscar a melhor tomada de decisão. Isso como caráter pedagógico pode auxiliar ele em diversas disciplinas, não só na matemática, mas na química, física, história. E em todas as disciplinas de maneira geral. O projeto nasceu de uma proposta apresentada ao grande mestre internacional e bicampeão mundial Rafael Leitão. O xadrez pode ajudar no desenvolvimento cognitivo e essa é uma das coisas que a gente está prestando mais atenção no projeto. Claro que ele ainda é um projeto recente, então a gente pretende colher os frutos nos próximos anos, mas a gente está observando para fazer um estudo depois e ver exatamente qual a melhora de performance dos alunos participantes do projeto na sala de aula. Rafael e o irmão Nicolau Leitão participaram de um desafio competindo com diversos estudantes ao mesmo tempo. Os três últimos a resistir foram premiados, mas as lições que ficam vão muito além. Particularmente eu, que estudei xadrez, tive sim uma melhora na concentração, no foco, não só no xadrez, não só na escola, mas como pessoa mesmo, eu consegui melhorar o meu foco, a minha concentração, o meu comportamento melhorou, a disciplina também. Além da capital, já participam das ações alunos de 62 municípios do estado. Nós acreditamos fortemente que o xadrez tem o potencial de desenvolver a habilidade dos nossos jovens, desenvolve raciocínio, concentração. E esses meninos desse projeto, do ano passado, deste ano, conquistaram várias medalhas já nos gêmeos deste ano. Então nós acreditamos muito que estamos plantando essa semente e que em breve iremos colher os frutos.